Há pouco tempo teve um lançamento dentro da linha Nativa Spa, então hoje eu trago um top atualizado com os melhores body splashes da linha Nativa Spa, na minha opinião. Então, antes de mostrar o meu ranking atual, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. E hoje se trata de um top 9. Qual será o meu primeiro lugar, hein, meu povo? Será que você aí do outro lado vai acertar quem vai ficar na terceira, na segunda e na primeira posição? Então vem comigo descobrir quais são os meus preferidos. Bom, na nona posição ficou um que eu até gosto, mas entre todos os outros ele ficou na nona posição e é o Nativa Spa, ginseng e cafeína. Gente, ele é diferente, né? Eu acho ele meio amadeirado e acredito eu que seja por conta da nota de cafeína. Me dá essa impressão de ser um toque assim mais amadeirado. Então nessa posição, ou seja, na nona posição fica ginseng e cafeína. Bom, mas pegou o nono lugar. E agora nós vamos ao próximo e oitavo lugar. Ficou o quinoa. Gente, o quinoa não é que eu não goste dele, eu até gosto, mas ele, sei lá, na minha pele fica muito doce, muito enjoativo. Não consigo gostar tanto dele quanto os outros que vêm aí na frente. Então por essa, ou por esse motivo, ele pegou a oitava posição, quinoa. Vamos agora ao próximo e sétimo lugar. Esse daqui, gente, eu gosto muito dele. Tanto é que o meu acabou, eu comprei outro, o meu já macerou. Macerar é quando ele concentra a essência e ele virou uma bomba nuclear. É um splash que eu dou poucas borrifadas. E eu até parei de usar mais porque eu tenho certeza que eu vou enjoar. Porque ele ficou bem doce. Um floral bem adocicado pra chegar chegando. E é o jasmin sambac. Gente, olha a cor que ele tá. Ele tá um ambarado, tá muito concentrado. Ele tá uma bomba, uma verdadeira bomba. Tão poucas borrifadas e ele já chama muito a atenção. Então foi por isso que eu deixei ele na sétima posição. Porque eu usei ele muito, já usei muito. Cheguei a enjoar. Aí eu pensei que meus botões, vou comprar um outro. Mas não vou usar tanto quanto eu usei da primeira vez quando ele foi lançado. Pra não enjoar mesmo, não querer mais nem sentir o cheiro. Então por isso ele pegou a sétima posição. Jasmine sambac. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui também quando foi lançado foi um dos meus preferidos. Ele é simplesmente delicioso. Tem uma das melhores baunilhas que eu já senti. Baunilha real. Eu acho ele simplesmente delicioso. Gostoso. É doce. É. Mas é na medida certa. Eu acho ele super sofisticado. E muito elegante. Baunilha real. Pegou a sexta posição. E agora nós vamos ao próximo e quinto lugar. Na quinta posição pegou um bem frutado. Adocicado. Mas ele tem um fundinho azedinho. Delicioso. E é o morango rubi. Ah gente. Ele sai docinho. Mas depois ele fica azedinho. Eu acho ele uma delicinha de body splash. Morango rubi. Pegou a quinta posição. Estamos chegando no pódio. Porque agora é o próximo e quarto lugar. Ficou um que é bem polêmico. Muita gente não gosta. Mas eu sei que muita gente ama. Ele tem uma característica que eu gosto muito. Ele tem aquele cheirinho de limpeza. Cheirinho de casa bem cuidada. E eu acho ele maravilhoso. Refrescante. E é o verbena. Verbena divide opiniões. Tem gente que fala que verbena tem aquele cheiro muito característico de banheiro. Aquele produto que é utilizado após a gente limpar o banheiro. Aí coloca no banheiro e tal. Tem muita gente que não gosta de verbena. Eu gosto. Eu acho refrescante. Gostoso. Verde. Cítrico. Eu acho um cheirinho fácil de agradar ao meu olfato. E ele pegou a quarta posição. Gente, praticamente ele bateu na trave. Maravilhoso. E agora sim chegamos no pódio. O top 3. Então vamos à medalha de bronze. O nosso terceiro lugar. E no terceiro lugar pegou um que eu tenho cheiro de perfume importado. Cheiro chique. Elegante. Muito sofisticado. E é o maravilhoso limão e pacholi. Gente, que cheiro maravilhoso limão e pacholi. Ele tem cheiro de perfume importado. Ele é muito chique esse cheiro, gente. Muito, muito, muito chique. Eu acho ele simplesmente delicioso. Delicioso. Ai. Ai. Acabei de chegar em casa. Aí disse, ai, vou gravar um top para as minhas inscritas. Que eu estou devendo, já que, né. Teve lançamento aí na linha Nativa Spa. E o Taiguara não trouxe um top atualizado. Então, na terceira posição. E levando a maravilhosa medalha de bronze, limão e pacholi. Cheiro de perfume importado. Ai, gente. Ele é muito bom. Refrescante. Delicioso. E agora nós vamos ao próximo e segundo lugar. A medalha de prata. Ficou com lilac. Gente, eu estou apaixonado pelo lilac. Ele é assabonetado. Ele é floral. Ele praticamente é zero açúcar. Não acho ele doce. Ele é simplesmente delicioso. Cremoso. Eu gosto muito. Ele tem um cheiro muito diferente. Quando eu borrifei na pele, eu senti muito cheiro de pepino. Sabe aquele creme da Avon que a gente passa no rosto? Aquela máscara de pepino. Então, gente, eu usei aquilo muito, muito, muito. E quando eu borrifei esse Body Splash na pele, foi o cheiro daquela máscara de pepino que eu senti. Mas depois saiu rapidinho e deu lugar a um toque mais cremoso, assabonetado, floral. E ele é simplesmente divino. Lilac levou a medalha de prata. Segundo lugar. Delícia. E eu amei. E agora, roupem os tambores. Primeiríssimo lugar, levando a medalha de ouro. Simplesmente perfeito. E um dos melhores splashes, na minha opinião, da linha Nativa Spa. Um buquê floral. Com ênfase em rosas. Rosé. Rosé é simplesmente perfeito. Delicioso. Um buquê de rosas. E eu simplesmente sou apaixonado por ele. E levou o primeiríssimo lugar. Essa maravilhosa, deliciosa fragrância de rosas. Rosé, number one. Medalha de ouro. Então é isso. Esse foi o top 10. São esses que eu tenho na minha coleção, gente. Então...